Enquanto isso, o Greg tava indo de mal a pior. Como os Estados Unidos com o Bush. Greg, onde é que você vai? Eu vou cair fora. Eu não me acostumo mais. Eu não posso voltar pra cá. Na academia do Bronx, eu era alguém, pelo menos. Ah, é? Então por que você foi expulso? Eu não espero que entenda. Você é o representante do time de futebol. Tem uma parceira pro baile. Eu sou só o rejeitado mesmo. E o que você vai fazer sobre isso? Vou pro exército. Pelo menos eles não rejeitam ninguém. Rejeitado. Lamento.